Olá, será que a gente pode eliminar essa boia aqui de um aspirador de água e pó? Que a dona Patrícia deixou nos comentários lá do vídeo sobre esse modelo, que é o A10 Smart, que é conhecido também como referência o A10N1, que é o novo modelo do A10. Eu postei esse vídeo que você está vendo em algum lugar aí da tela. Vamos lá, primeiro a gente tem que entender a função aí da boia. Essa boia tem a função de travar aqui, de subir junto com o nível da água quando o reservatório está cheio e fechar essa entrada de ar, vedando essa passagem do ar aqui, para evitar que o aspirador puxe líquido e jogue esse líquido aí pela função sopro. Isso não vai queimar o equipamento, certo? Mesmo que ele puxe esse líquido aí, o máximo que pode acontecer é jogar esse líquido para fora e sujar o ambiente aí. Não vai queimar o equipamento porque o líquido não passa por dentro do motor. Ele passa em uma câmara separada como uma bomba d'água, coisa que já foi falada em outros vídeos aqui, tá certo? Ô dona Patrícia, eu não aconselho que a senhora retire essa boia, porque de repente a senhora pode até perder. Aí quando for usar novamente aí, for aspirar líquido, aí não vai ter essa boia, né? Então, deixa ela no lugar mesmo, basta amarrar aqui alguma coisa, pode ser um barbante, um cadarço velho, uma liga de dinheiro, que ele vai travar a boia, ela simplesmente não vai subir, não sobe. E quando a senhora for aspirar líquidos, uma grande quantidade, aí é só retirar isso aqui e ela volta ao funcionamento normal, tá certo? Dá uma olhada nos outros vídeos da playlist aspiradores e se tiver mais alguma dúvida, é só perguntar. Valeu, tchau!